Nossa, que preguiça de ir pra academia, eu não tenho resultado, vou, faz um ano que eu vou pra academia e não tenho mais resultado, meu Deus, o que eu faço agora? Gente, aqui o Vinícius Possebou, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês 4 simples exercícios, né, que conjugam um treino pra emagrecer que você pode fazer do conforto da tua casa. A única coisa que precisa é um espaço mais ou menos como esse, até mesmo menor, tá? E hoje eu tô aqui com o Guilherme, o Guilherme Rufato, ele é uma das pessoas que aparece em algum depoimento aí do YouTube, tá? Ele é uma pessoa, novamente, que existe, ele é de carne e osso, tá? Tu existe? Existe. Ele existe, tá? Não é uma pessoa contratada, ele não é um ator hollywoodiano, ele não é um ator global, é uma pessoa como você, né, que hoje ele tem quantos anos? 21. 21 anos, estuda, trabalha, então tem a vida corrida. E a gente aplicou o sistema nele, em quanto tu perdeu em 8 semanas? Em 8 semanas foram 6 quilos. 6 quilos, daí ele continuou treinando e tu perdeu quanto? 9 quilos no total. 9 quilos no total e o percentual de gordura? 5%. Então, a gente fez a avaliação, 5% de gordura com o mínimo, mínimo de tempo por dia, tá? Até ele não acreditou quase que ele caiu pra trás quando eu falei o resultado dele. E eu até vou deixar uma foto aqui do antes e depois pra você ver, tá? E hoje ele vai participar junto comigo aqui pra vocês entenderem um dos métodos de treino que a gente aplicou nele. E o Guilherme, na realidade, né, é um dos casos do sucesso do sistema queimante quantitosa. Eu tenho outros exemplos, por exemplo, a Luciana Kinoshita perdeu 8 quilos, né, ao todo. Quem mais, Andressa, já perdeu 22 quilos ao todo, desde que iniciou o programa. Quem mais? O Valdonério perdeu em torno de 16 quilos já. Eu tô colocando as fotos aqui e vocês podem ver com os próprios olhos de vocês, tá? E na realidade, o grande objetivo é mostrar pra vocês que vocês não precisam viver um sistema, né, um sistema prisioneiro de exercício que é horas e horas de academia ou dieta de passarinho, tá? O que eu quero mostrar pra vocês que eu tô mostrando é que existe uma maneira simples, rápida, divertida e eficaz pra perder peso, cara. E você viver mais feliz. E queria agradecer também, já temos mais de 1 milhão e meio, 1 milhão e meio de visualizações no YouTube, mais de 30 mil inscritos, quase 5 mil seguidores no Instagram e a fanpage Queima de 48 Horas no Facebook tá em torno de 140 mil já e mais de 180 mil e-mails no site de pessoas que recebem o conteúdo VIP da Queima de 48 Horas, tá? Muito obrigado a todo mundo que segue acompanhando. Então agora a gente vai mostrar pra vocês, são 4 simples exercícios, 30 segundos cada exercício. A gente vai fazer apenas um ciclo, esse é um treino mais intermediário, tá? Então assim, a gente vai fazer um ciclo que vai dar 2 minutos. O certo é você fazer esse ciclo, quando acabar os 2 minutos, tu vai dar 30 segundos de descanso e fazer mais 2 ciclos, tá? O treino vai dar em torno de 6 a 8 minutos. A gente vai fazer um ciclo só pra vocês terem uma ideia de como funciona, tá? São 4 simples exercícios e nada mais, depois tu vai poder fazer o que tu realmente gosta, não viver esse regime escravo de exercício. Tá preparado? Tá, então eu vou colocar aqui no aplicativo da Queima de 48 Horas, do Queima de 48 Horas, 4 exercícios, 30 segundos ele vai apitar. Lembrando, respeita o seu corpo. O ideal é você fazer o movimento o mais rápido possível, pra que a gente consiga trabalhar na mais alta intensidade possível, tá? E se você ainda tá com o pé atrás, agora é o momento de você levantar do sofá ou da cadeira, botar a cadeira pro lado e fazer com a gente esses 4 simples exercícios, 2 minutos. E se você for topar o desafio, faz mais 2 ciclos de 2 minutos com 30 segundos de descanso, cara. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Então tá. Quando eu der o play aqui a gente começa. Vamos lá. 30 segundos. Lá em cima a perna. Vamos lá. Mais rápido. Bate no cotovelo. Acelera. Tranquilo? Então vamos lá. Segue junto. Sobe bem a perna. Lá em cima o joelho. 20 segundos. Vamos lá. Falta 15 segundos. Segue junto. Quanto mais alto tu erguei a perna e mais rápido tu fizer, maior será a elevação dos hormônios que fazem redução de gordura, principalmente na região da barriga. Vamos lá. 10 segundos. Acelera. Força. Tamo junto. Segura. Vai. Então vai. Tá ficando vermelho agora. Vamos lá. Força. Deita. Agora o bolho pé adaptado. Cruza a perna. Cruza a perna. Pula pra frente. Pula. Isso. Cruza a perna. Cruza a perna na mão. Pula. Vamos lá. Junto. Tranquilo? Força. Acelera junto. Isso. Perna contrária. Perna contrária. Levanta. Pula. Vamos lá. Tá viva aí em casa? Vamos lá. Nós estamos vivos. Acelera. Mais um. Vamos lá. Foi. Aí. Chão agora. Bate no ombro. Mais rápido possível. Contrair bem o nome. Pra não forçar a coluna. Vamos lá. Segura. A única pessoa que tá bem aqui é a cameraman aqui. Vamos lá. Acelerou? Esquentou? Tá vermelho o guri aqui, hein? Vamos lá. Segue junto aí. Mais rápido possível. Bate no ombro. Vamos lá. Acelera. 10 segundos. Vamos junto. Força. Vamos derreter toda essa gordura aí. 2 minutos apenas. Vamos lá. Tá acabando. Vamos. Aí. Pra trás. Pra frente. Isso. Vai. Continua aqui. Os últimos 30 segundos. Vamos junto. Desce a perna fechada. E abre mais a perna do ombro. Vamos. Tô cansando. Força. 15 segundos. Vamos. Esquentou? Segue junto. Vamos. 10. 9. 8. 6. Vamos. 4. 3. 2. 1. Nossa. Parabéns. 2 minutos. Agora. Você pode descansar 30 segundos. E repetir de novo esse ciclo. Esse é o grande desafio. E o Guilherme tá com a camiseta da Quimbra de Contentoras. Pode ver aqui. Eu mereci. Essa camiseta não tá à venda. Pode me oferecer um milhão. Eu não vou te vender. Essa camiseta tem que merecer. E pra isso. Só mandar uma foto de antes e depois. Um depoimento gravado. Dizendo o quanto tu perdeu. Como que é a tua vida antes e agora. E por que tu indicaria a quimbra de Contentoras. Ele é mais um caso real. Uma vida que transformou. Então a única coisa que eu te peço. É pra você me dar um minguinho que seja. Um voto de confiança que eu vou mudar a tua vida. E lembre-se. O que não te desafia não te faz mudar. Será que você aceita esse desafio? Pense nisso e age agora. E se você gostou desse vídeo. Compartilha com algum amigo que precisa dessa informação. Ou com alguma pessoa que ainda tá com o pé atrás. Pra ver o poder do sistema quimbra de Contentoras. E ainda deixa um comentário aqui embaixo. Se você estivesse lindo no YouTube. Pra saber o que você achou. E assina o nosso canal. Aqui em Deve ter um logo aqui em cima. Tá? Espero que você tenha gostado. E assina de tudo que aplique. Eu fico por aqui. E nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Galera. Meu nome é Cristiano Prado. Tenho 37 anos. Sou gaúcho. Atualmente tá morando em São Paulo. É o seguinte. Procurando pelo YouTube descobrir. O site do Vinicius Forsebon. Pelo Q48 horas. Sensacional. Só pra dizer pra vocês. Não dava muita bola no começo. Mas após ter feito 4 semaninhas. Já perdi 5 quilos. Dei continuidade. Mais ou menos um mês. Um mês e meio. Perdi 16 quilos fazendo. Seguinte. 12 centímetros. De circunferência abdominal. E falo pra vocês. O quanto vale a pena vocês insistirem. Nesse programa Q48 horas. Antes me levou uma vida pra casa. O que eu fazia. Caminhava um pouquinho. Corria no parque. Achava que tava beleza. Mas é o seguinte. Ao descobrir o Q48 horas. Vocês não se arrependerão. Fácil. Vocês vão conseguir. Força galera. Não se arrependerão. Não se arrependerão.